Fala baixista, seja muito bem-vindo a mais um review aqui no meu canal e hoje eu trouxe esse Fender Jazz Bass Signature aí do Flea, pra quem não conhece, baixista da banda Red Hot Chili Peppers aí, grouveria total, minhas tarraxas aqui, vintage, revés, braço em Maple galera, escala em Rosewood, vocês podem ver, é um baixo todo meio acabado aqui, ele já vem de fábrica tá, ele é por ser inspirado no Fender 62, né, que é a ponte estándar também, vintage Os captadores JJ, Pure e Vintage 64, são muito bons, eu particularmente gostei muito E os controles aqui galera, o Jack, né, esse daqui o controle do braço, esse daqui o controle da ponte, porém, cada potenciômetro tem o seu tone individual Você aumenta o volume e abre o tone, aumenta o volume e abre o tone e com isso você pode também Usar ele, o captador balanceado, né, os captadores balanceados, pra poder ter a versatilidade de timbre que o baixo alcança, beleza? Então é um super instrumento, aqui o thumb, o braço, o braço não, o corpo dele em Alder, né, escudo tortoise aqui, bonitão pra deixar um acabamento melhor E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. As minhas considerações finais para este instrumento é que se tratando de um instrumento made in México, ele não fica devendo nada para o americano, para o japonês, então eu acho que o mais importante é a tocada do baixista, porque aqui eu tenho o conforto do jazz bass, eu tenho a potência, tenho a versatilidade, tenho várias opções de timbre, então por ele ser um baixo versátil aí já pesa muito na balança, né? Então se você tem interesse em comprar um jazz bass, um signature, esse daqui com certeza é um de respeito. É um instrumento que com certeza se eu tivesse grana eu compraria ele. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu o conteúdo? Então ajuda a fortalecer o canal, dá o teu like, compartilha, fica à vontade para comentar, deixar a tua opinião aí nos comentários que isso só faz engrandecer o canal, beleza? Então até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!